E o Ministério da Saúde acaba de divulgar os últimos números de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Estão em investigação 3.530 casos em 724 municípios. Os dados são de 22 de outubro de 2015 a 9 de janeiro deste ano. Também estão em investigação 46 mortes de bebês com microcefalia possivelmente relacionadas ao vírus Zika, todos na região Nordeste. O estado de Pernambuco, o primeiro a identificar aumento no número de casos de microcefalia, continua com o maior número de casos suspeitos, 1.236, o que representa 35% do total registrado em todo o país. Em seguida estão os estados da Paraíba, Bahia e Ceará. Os resultados da investigação laboratorial de quatro mortes no Rio Grande do Norte com malformação congênita. Elas tiveram a relação com o vírus Zika confirmada.